E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! O Moe? Como assim? Que tem que você tá falando? Eu tô falando do seu verdadeiro neto. Eu não sei como aconteceu, mas eu usei um poder e criei um mundo paralelo onde o Moe e eu, bom, não somos mais meio irmão e irmã. Quer dizer que o JC não é meu neto? Que alívio! Nunca gostei daquele garoto. E o cetro quebrou! A pedra rachou! E eu não sei o que fazer pra consertar ela. Os irmãos nunca devem pedir poderes uns contra os outros. Essa é a regra número um. Foi por isso que o cetro entrou em curto. Não podemos consertar ele com o poder total? Como você nunca falou isso pra gente antes, vó? Eu não falei! Não faça isso! Bom, vamos checar meus arquivos. Isso não deve ser muito difícil. Ah! Aqui está! No caso do cetro quebrar, precisamos de um parque e um rio com uma pequena ponte e uma lua cheia no céu. O parque da cidade hoje à noite. Tá bom. Mas temos que correr. Se o cetro não for reativado a tempo, o JC será seu meio irmão pra sempre. E o Moe perderá a memória pra sempre. Eu vou perder minha memória? Por causa do defeito no cetro. É por isso que tem que me ajudar a consertar ele hoje à noite. Ah, ok. Mas o que isso tem a ver comigo? E o que é o cetro, hein? Ai, não. Agora não, Moe. Eu sou a sua irmã e não somos meio heróis. Você se lembra? Meio quê? Eu não tenho irmã, não. Isso é tudo culpa minha. Por que eu fui querer mudar você? Por favor, você tem que voltar a ser o meu irmão. Tem que ter alguma coisa que você se lembre. Que tal o nosso aperto de mão da Vitória? Sam, o que é que tá acontecendo comigo? Eu fiquei louco? Alguma coisa? Moe, eu fiquei com tanto medo. Ah, ok. Pelo que eu entendi, nós não temos muito tempo pra consertar o cetro. É isso mesmo? Uhum. E quem é que é você mesmo, hein? Uhum. Pera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!